Música Fala galera, beleza? Que beleza que sejam muito bem vindos a mais um vídeo E galera, tamo aqui de volta com o Clash Royale E é hoje... Mano, hoje é o dia que eu vou abrir o meu baú lendário E velho, bora, espero que venha mais uma carta lendária diferente galera É... Espero que não venha repetida Mas se venha repetida pelo menos vai ter uma carta nível 2 velho E não vai ser eu que vou abrir o meu baú lendário galera E eu vou mostrar ele aqui pra vocês quem vai abrir o meu baú lendário Galera, quem vai abrir o meu baú lendário é meu cachorrinho velho E galera, se vocês gostarem já vai deixando o like beleza? Já vai deixando muito like E beleza mano, vamos lá Deixa eu pegar aqui a patinha dele E vamos lá abrir, acho que ele tá com medo velho Coloca a patinha aqui em cima do mouse Puxa pra cá É difícil galera, peraí Pronto Vou gemar ele mesmo galera Tá dando muito lag então Não se preocupem Beleza, já abriu, apertou aqui E beleza galera, bora ver qual lendário vai vir Qual lendário vai vir galera? Tá subindo, tá subindo Tá subindo, tá subindo E... Princesa Boa galera Ganha uma aí princesa Princesa é uma carta muito boa aí velho Muito obrigada aqui cachorrinho E galera Se vocês quiserem mais vídeo com ele Não se esquece do like beleza? Deixe seu comentário Tchau Luke E é isso aí galera O vídeo foi muito rápido Mas tem um vídeo novo aí no meu canal Então vai lá e deixa o like, tá bom? E é isso aí galera Se vocês gostaram já deixe seu like Não se esqueça do favorito Comente E eu vou tentar fazer uns decks aí com princesa Cara, gostei muito velho Gostei muito, ganha princesa Beleza Tá muito bom galera Pelo menos não veio carta repetida velho Princesa é muito boa Pera aí, vamos ver aqui Ih velho, tá dando muito lag Então desculpa aí galera Aqui a princesa E muito bom galera Princesa é uma carta muito legal Eu gostei muito dessa carta Eu queria que viesse É... Bruxa Sombria Bandida Ou Mega Cavaleiro Queria uma dessas cartas Mas não foi hoje É... É isso aí galera O vídeo foi muito rápido Não se esquece do like Se inscreva E... Assistam os outros vídeos A playlist vai estar na descrição do vídeo De outros vídeos de Clash Royale Então é isso galera A gente vê com seus amigos O vídeo vai ficando por aqui Tchau e... Fui! E aí E aí E aí